Olá, gente! Bem-vindo aqui na França. Eu sou a Ingrid Bonini, se tu ainda não me conhece. E hoje a gente vai falar sobre o visto PVT, o visto de férias e trabalho, pra vir morar aqui na França, pra aproveitar das férias e, ainda assim, poder trabalhar durante um ano. Me pediram esse vídeo e hoje, então, a gente vai falar sobre isso, os documentos que precisa, como é que faz e como é que tá a situação. Vamos lá? Olá, galera! Sejam bem-vindos aqui à nossa primavera fora de época, porque nós estamos no meio de fevereiro, devia estar um frio e tá um calor esse sol bonito. Então, hoje a gente vai falar sobre PVT, porque me pediram informações sobre o PVT França. Então, gente, eu me inscrevi no visto PVT pra ir pro Canadá, há um ano atrás, um pouquinho, dois meses antes da crise sanitária, da pandemia. Eles pararam de receber gente no Canadá. Aqui na França, não mudou muito também. Por conta da situação atual, a França parou de receber também pessoas pelo visto de férias e trabalho. Porque seria mais um visto pra aproveitar férias. E como não tem que aproveitar férias aqui, tipo, tu vim pra França, pra ir pro meio do mato, pra voltar pra casa às seis da tarde, porque a gente tá com o toque de recolher, enfim. Então, eles deram uma cortada nesse visto. Então, o visto de férias e trabalho, por enquanto, tá suspenso e ainda a gente não sabe até quando, por conta da situação atual do coronavírus. Mas depois dessa situação, se você quer vir pra cá com o visto de férias e trabalho, eu vou dar pra vocês, então, passo a passo do que você precisa pra vir pra cá com esse visto. Primeiramente, você só pode ter uma vez esse visto. Então, se você recusou, se você veio uma vez, se você voltou pro Brasil, você não pode pedir de novo um visto de férias e trabalho. Segundo, o que que acontece? Você precisa pedir esse visto com um pouco de antecedência, né? Você não pode, ah, vou pedir o visto hoje pra ir semana que vem. É um processo que leva um tempo e, às vezes, pode levar mais do que o que tá previsto, né? Então, sem pressa. O ideal seria levar ali pelo menos dois meses de antecedência. Esse visto é destinado pra pessoas que têm entre 18 e 30 anos. E é um visto de um ano, no máximo. Você pode voltar antes se você quiser, você pode ficar menos tempo, mas você não pode passar de um ano. Você tem o direito de trabalhar com esse visto, justamente como eu disse pra vocês, é um visto de férias, mas que te permite também trabalhar aqui durante esse um ano de férias. Diferentemente de quando você vem em três meses, que é um período permitido sem visto, né? Que você vem pra passar férias aqui e, nesses três meses, normalmente, você não tem o direito de trabalhar. A primeira coisa que tu precisa fazer é te inscrever no site do Visas France, criar uma conta lá e verificar todos os documentos necessários. E marcar um rendez-vous, né? Marcar uma data no consulado da França mais próximo da sua casa. Quando eu vim pra cá, eu morava em Porto Alegre, e não tinha, não sei como é que tá, mas não tinha ainda consulado da França em Porto Alegre que me permitisse fazer um visto. Então eu tive que ir até São Paulo pra fazer o visto. Então programa isso também. Prepara isso na tua organização, que talvez você tenha que mudar de estado pra fazer um visto. Se tu tá vendo esse vídeo e tu não sabe ainda se tu vai pedir um visto de férias de trabalho, mas talvez você vai pedir um outro visto, é importante que aonde você for ficar, se tiver que viajar pra ir no consulado, pega um tempo grande, assim, não vai, não pega um avião pra ir na segunda e voltar na terça, entendeu? Porque às vezes pode faltar documento e tu vai ter que imprimir em algum lugar, pedir pra alguém enviar do teu estado, que foi o que aconteceu comigo. Eu não vim pelo visto de férias de trabalho, eu vim com visto de estudante na época, mas eles não aceitaram alguns papéis, então eu tive que ficar em São Paulo, pedir pro meu pai mandar documento pra não sei quem, ir buscar em tal lugar. Então às vezes é importante você não comprar aí de volta já pro estado aonde tem o consulado mais perto da sua casa, só saber onde você vai ir já pra imprimir documento, escanear documento, tudo isso, porque isso é muito importante. Uma vez já o rendezvous marcado, né, que a gente diz rendezvous é marcar uma hora, né, uma vez o rendezvous marcado, você tem ali uma folhinha que você imprime desse site com tudo que é necessário. Vamos lá, Ingrid, diz pra mim o que que precisa. O que precisa? Precisa desse formulário que tu vai imprimir, bem preenchidinho, corretamente, assinado. Precisa também de fotos. Fotos não são 3x4, são fotos maiores. Na França, a foto de documento é uma foto de 3,5x4,5. Foto com fundo branco, né, gente, que nem foto 3x4 do Brasil. Precisa também de um currículo, uma letra de motivação, onde você vai explicar por que que você quer ir pra França, o que que te inspira aqui na França, por que que você tem essa vontade de vir passar um ano aqui. É bom falar de mistura cultural, de troca, de aprendizado, de tudo que você almeja aqui na França nesse período, como turista. É importante que essa letra de motivação seja em francês. Você não precisa falar francês, mas se você tiver uma letra de motivação um pouco, talvez corrigida por alguém que fale francês, ou se você fala um pouco, ou escreve um pouco ali. Um tópico muito importante, tu vai dizer, tal, meu passaporte ainda tem um ano. Não, tem que ter um ano e três meses. Por quê? Porque tem essa margem de três meses que eles precisam, porque seria a margem que você é autorizado a transitar num país sem visto. Se tu transita três meses no país e depois tu não tem como voltar pro Brasil, aí ferrou a coisa. Teve um caso aqui na França, que eu faço um trabalho voluntário com um festival de cinema, e há uns dois anos atrás a gente ia receber um cineasta aqui brasileiro. O cineasta não conseguiu embarcar, porque o visto dele ia vencer em um mês ou em dois meses. E aí ele ia vir só por uma semana ou duas semanas, mas eles não deixaram ele embarcar, porque tem que ter essa margem de três meses. Ele estava com passagem comprada e tudo, perdeu a passagem e não pôde vir. Então o teu passaporte brasileiro tem que estar em dia de um ano e três meses. Aproveita e já leva cópias também das páginas principais, que vocês podem pedir isso também. Cópia de onde tem a tua foto, aonde tem os teus dados principais. Comprovante de residência no Brasil, a cópia da tua carteira de identidade. E aí vai o ponto mais difícil pra vir pra cá, que é ter grana, né gente? Eu vim só seis meses, porque já foi super difícil comprovar a grana de seis meses. Tive que pedir emprestado, devolver depois, porque eles querem a grana em euros. E aí pra um ano, você tem que comprovar que você tem grana pra um ano. E eles têm uma média. Na minha época era tipo 65 euros por dia. Se você não tivesse um local pra ficar, uma casa, um apartamento, um aluguel já, uma coisa prevista, ou era 45 euros por dia, se você já tivesse um local pra ficar. Então, é uma grana muito alta. Pro visto PVT, a França pede pra um ano que tu tenha 2.500 euros. Então, como o euro tá super caro, equivale a mais ou menos 7 reais, então dá mais ou menos 17.500 reais. É muita grana. Aí, se você não tiver, também pode pedir emprestado pras pessoas e devolver depois. Mas eu lembro que na minha época tinha que ser em euros. pra transformar em euros e depois devolver, eu perdi uns 2.000 reais na época e eu não tinha como perder 2.000 reais na época. Mas talvez, se você tem, isso vale a pena pra poder vir. Mas é importante, mesmo assim, trazer dinheiro, porque aqui as coisas são caras e depende de onde você vai ficar. Em Paris aí, meu filho aí, ó, vai precisar de muita grana mesmo. Traga um pouco, saiba que você pode trabalhar aqui. Mas você tem que comprovar que tem toda essa grana. Outro ponto importante que inclui grana é o seguro de saúde, porque você precisa de um seguro de saúde do tempo que você vai ficar aqui. Incluindo tudo que pode acontecer contigo aqui, como risco de doença, como gravidez. Mas aí, assim, ó, meu filho, parcela aí em um ano porque é salgadinha essa conta aí também do seguro de saúde. E sem seguro você não pode vir, não. Falando de saúde, tu tem que ter também um atestado médico, um certificado médico dizendo que tá tudo bem contigo. Tu tem que ir no teu clínico geral e aí tu pede um atestado médico de saúde e isso vão te pedir também no consulado na hora de dar os teus documentos. Antecedentes criminais. Sim, eles pedem. Inclusive, quando tu mora aqui na França e que tu precisa fazer vários documentos ou que tu vai trabalhar em escola, eles também pedem antecedentes criminais. Que daí, quando tu mora aqui, tu pode pegar pela Polícia Federal Francesa. Mas aí, antes de vir pra França, tu tem que ter esse comprovante de antecedentes criminais. Mas não é difícil, fica tranquilo. Tu pode ir no site da Polícia Federal lá tu vai ir no menu e lá tu vai achar antecedentes criminais. Tu clica e tu pede e tu vai receber e... Então, pensa nesse tempo também de pedir, de receber papéis e tal antes de marcar a hora no consulado da França. Pra tu ter todos esses papéis contigo. Porque eles não perdoam. Eles querem tudo que tá ali naquela folhinha, naquela lista. É necessário. Ainda com grana, gente, tu tem que ter dinheiro suficiente pra comprar tua passagem de ida e de volta pra França. Porque isso, assim, até quando tu vai como turista, tu tem que já ter a tua passagem comprada de ida e volta porque eles querem ter certeza que tu volta e que tu tem grana pra voltar. Tá, aí tu foi lá no consulado, levou todos os teus papéis, a pessoa foi legal contigo, recebeu tudo, não precisou, não faltou nada. Quantos dias leva? Normalmente, leva 15 dias. Mas não espere receber cartinha porque às vezes eles mandam cartinha e às vezes não mandam. Então, assim, ó, liga, enche o saco. Se for perto da tua casa, deu 15 dias, tu vai lá. É melhor você ir do que ficar esperando receber uma resposta. Se tu mora longe, ligue, mande e-mail se não chegou em 15 dias. Normalmente, são 15 dias úteis, mas aí pode dar problema. Então, se tu for comprar tua passagem, pega um tempo maior pra não correr risco de não ter o teu visto antes de pegar a passagem. Ah, é bom saber também que aqui na França o ano letivo vai de setembro a junho. Então, entre esse período é o momento em que tem muita gente no consulado. Então, se tu quer vir e que tu não tem problema de data pra vir e tal, tenta vir depois de setembro ou antes de junho porque aí tem menos gente correndo pra fazer papel porque tem muito estudante no consulado que quer vir antes do ano letivo ali, né, um pouco antes do ano letivo pra começar o ano letivo aqui. Então, essa é uma dica pra tu não ter muito tempo de espera. Inclusive, se faltam papéis pra ti, documentos, eles vão te remarcar uma hora, só que se tiver muita gente eles vão remarcar pra bem mais tarde. Não é bom ir num período em que tem menos gente porque daí fica mais fácil pra tu poder voltar se precisar e também eles estão mais tranquilos e estão mais calmos e talvez estejam mais agradáveis, né, no contato humano contigo. Se tu quer saber sobre outros vistos pra vir pra cá eu fiz outros vídeos sobre isso. Se tu quer saber pra onde vir tu vai vir aqui na França mas se tu tá querendo vir pra algum lugar da França tu não sabe ainda aonde eu fiz um outro vídeo sobre outros pontos da França que são muito legais fora de Paris. E também fiz um vídeo sobre planejamento de mudança que é muito importante pra tu assistir se tu vem te mudar pra cá eu aconselho vocês a assistir esse vídeo. Se tu gostou do vídeo dá um like que isso ajuda bastante. Te inscreve no canal e me segue também no Instagram que lá eu conto mais novidades do meu dia a dia aqui na França pra vocês fazendo conexões com o Brasil e França. Tá bom, galera? Beijinho pra vocês e até mais!